Olá turma do oitavo ano da cidade de Patos e de Teixeira do Instituto Educacional Veracruz. Professor Diego aqui da disciplina de ética e ensino religioso. Então com o eixo temático de hoje para nossa aula eu trago o dia do meio ambiente. E nós vamos focar nessa parte meio ambiente e religião. Mas antes de tudo quero desejar a cada um de vocês que essa semana seja uma semana de muita produtividade, uma semana abençoada e uma semana de energias positivas. Tanto para vocês como para as famílias de vocês. Espero que vocês fiquem bem, estejam todos bem aí guardadinhos em casa e logo logo a gente se encontra, certo? Então, no dia 5 de junho, agora próximo, dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente. Esta data, esta tão importante data, não podia ficar de fora da nossa temática quanto a questão de ética. Então essa data foi criada em virtude de um encontro promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas, onde grandes líderes mundiais neste dia pararam para pensar e refletir sobre as causas e consequências dos impactos ambientais gerados no mundo. Então vários países nessa data promovem atividades de sensibilização para o cuidado da natureza em relação a essa troca homem e natureza. Atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e desses impactos negativos causados por essa relação. A gente vai ver mais um pouquinho e a gente vai fazer uma relação entre a parte que o homem não tem sua atitude e que deixa de tomar essa atitude e só faz causar consequências negativas para o meio ambiente. Então quando a gente fala no dia 5 de junho, a gente tem que colocar em mente que é preciso pararmos para refletir sobre como nós estamos agindo com o meio ambiente. Então preservar o meio ambiente é preservar a vida, não só das plantas, dos animais, mas também a nossa vida, porque tudo neste meio existe uma correlação. Animais, plantas, homem e natureza. A gente vai ver um pouquinho mais. Então, lá na apostila de vocês, no capítulo 3, na página 11 especificamente, tem um trechozinho que fala exatamente sobre isso. O meio ambiente e religião. Eu quero que vocês leiam daí de casa e vocês vão ver essa temática toda sendo abordada nesse eixo da apostila de vocês. Então quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente tem que se perguntar, e o que é meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que esses agem sobre eles. Vamos entender, vou dar um exemplo. Uma baleia lá no oceano, certo? É um animal marítimo, então vive no oceano. Então, quais são as condições e influências naturais que cercam esse ser vivo? Outros predadores, falta de alimento ou alimento em abundância, condições climáticas como vento, como temperatura da água. Todas essas condições e influências naturais cercam esse ser vivo. E quando eu digo assim, essas condições começam a agir sobre eles é quanto a essa interação. É ser vivo e ambiente. Por exemplo, se tiver um terremoto que atinja o oceano. Então, se esse animal começa a tender a desviar-se dessas regiões, então essa condição está agindo sobre ele. Um impacto antropizado, vamos dizer assim, que possa causar e agir sobre esse ser vivo, causando influência, pode ser uma condição de poluição. Por exemplo, o lixo jogado no mar, os plásticos tendem, vocês já devem ter visto aí algumas reportagens que tem animais marítimos morrendo por conta da ingestão desses plásticos no oceano. Então, o plástico no oceano causado pela poluição pelo homem gera influências neste ser vivo e vai agir sobre eles. Por exemplo, trocando o alimento natural por um alimento artificial que nem ora é um alimento. É uma poluição, um produto que vai causar uma consequência nesse animal levando até a morte. Então, esse impacto positivo e negativo gera influência sobre o ser vivo. Então, o ser vivo vai causar influências e condições no meio ambiente e o meio ambiente no ser vivo. Então, toda essa conjuntura nós tratamos como meio ambiente. E trazendo para a relação meio ambiente e religião. Na apostila de vocês tem um trecho que diz assim, as atitudes humanas com relação à natureza. Nesse trecho a gente vai ver essa relação de atitudes positivas, negativas e também trazendo essa ligação com a religião. Falando um pouco dessa relação positiva, nós vemos que muitas religiões apresentam virtudes morais na convivência dos humanos entre si e destes com o meio ambiente. Por exemplo, essa imagem que encontra-se aqui do lado retrata bem isso. Muitas dessas relações com as suas tradições específicas com o meio ambiente, que se caracterizam efetivamente por vida e elementos simbólicos. Esta imagem representa aqui um ritual, onde a gente pode ver que eles estão reunidos em torno de uma vegetação. Eles estão oferecendo alguma coisa, certo? Algum objeto, algum símbolo ao meio ambiente ou ao seu ser supremo que eles cultuam, de certa forma. E eles estão todos em sintonias, certo? Então, eles estão trazendo virtudes morais deles aí, colocando boas práticas, mas eles estão tendo essa interação positiva. Perceba que tem toda uma sintonia. Eles todos de branco, uma pessoa em destaque, um elemento no meio, mas eles tendo essa troca com o meio ambiente. Isso é uma forma positiva. A forma negativa que a gente coloca nessa relação homem-natureza é exatamente a poluição. Aí eu trago essa vertente dessa imagem que ela fala por si só. Lá no texto 3, na apostila de vocês, que fala sobre meio ambiente, ética e religião, tem um trecho que eu quero que vocês leiam e pensem nessas questões que tem abaixo do texto para vocês refletirem. Essa imagem é bem interessante. Vamos ver. A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver valores e práticas. Os desafios para garantirmos um mundo mais justo e sustentável são enormes. Por isso, é preciso cada um fazer a sua parte. Nessa imagem, a gente pode ver alguns elementos. A gente está vendo que, na maior parte da imagem, é uma floresta. Estamos vendo caminhões transportando madeira. Essa madeira é fruto do desmatamento. E esse desmatamento causou um rostinho de uma caveira, vamos dizer assim. Transformou a imagem em uma caveira. Essa imagem contrapõe o que eu deixo desde aqui. Que a humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver valores e práticas. Essa imagem está dizendo exatamente o que o texto diz? Não. Por quê? Essa parte da humanidade aí não está colocando em prática nem valores e nem práticas boas. Por exemplo, eles estão desmatando, não é uma prática boa. E nem estão colocando os valores como respeito. E a gente já fala que a imagem está falando por si só porque estão causando a morte da floresta. Que é exatamente o que representa a caveira. Então, se nós não partirmos de uma atitude positiva em relação à minha visão sobre o meio ambiente, dificilmente nós vamos ter ações boas com o meio ambiente. Então, a gente precisa amar. Quando a gente ama, a gente tem respeito, a gente não pratica o mal. Essa visão que o texto traz. Então, tendo toda essa visão de relação com o ética, meio ambiente e religião, foi pensando nisso. Que no Rio de Janeiro, em 2012, foram criados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS. O que é isso? Que é um conjunto de objetivos para suprir os desafios ambientais, políticos e econômicos, mais urgente ao nosso mundo, que ele enfrenta. Então, desde a parte política, socioambiental, humanitária e ambiental, pensando nisso, em uma reunião da ONU, no Rio de Janeiro, em 2012, foram criados esses ODS. A gente vai ver mais na frente. São 17 Objetivos que, até 2030, todas as nações do mundo devem tentar, pelo menos, atingir o máximo desses Objetivos para um desenvolvimento sustentável. Esses temas abrangem desde o consumo sustentável, mudança climática, desigualdade econômica, inovação, diversidade, paz e justiça. Todos esses elementos, incluindo o meio ambiente, estão elencados dentro desses 17 elementos dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu quero que, daí de casa, vocês anotem no caderno de vocês, um por um desses objetivos, e a gente vai trabalhar ali mais na frente. Aí eu deixo como atividade prática uma, mas vai ter outras, que vocês vão entrar nesse site aí, onde tem pegada ecológica. Vocês vão lá no Google, colocam pegada ecológica, vocês vão abrir o primeiro e vão preencher essa pegada. E o que é isso? A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Qual a sua pegada? A gente vai ver todos juntos, cada um, a sua pegada. Então, pessoal, quero que vocês fiquem atentos ao site da escola, onde lá eu vou deixar algumas atividades, e essa atividade eu quero a participação de todo mundo. Vou deixar um filme com uma indicação, quero ver a interação com vocês, me trazendo a sua visão. Então, essa semana, no dia 5 de junho, eu estarei conversando com vocês, pedindo a interação sobre o dia do meio ambiente. No mais, eu quero que vocês todos fiquem bem, cuidem de vocês, da casa de vocês, e logo, logo a gente se vê. Um abraço.